Continuamos as investigações, ontem fechamos uma etapa, uma etapa importante, foi saber quem tinha retirado do depósito da Secretaria de Saúde as doses, as quatro primeiras e depois a outra caixa, e estava vendendo. Agora, nós já temos, inclusive, já indicativos de quem comprou as quatro primeiras doses, visto que as outras 20 nós conseguimos interceptar antes de chegar às mãos de quem não devia. Ou seja, a polícia, então, já tem uma suspeita de quem teria adquirido essas doses e provavelmente as outras já deviam ter uma destinação certa também, né, secretário? As primeiras, sim, nós já temos indicação, eu acho que hoje, no decorrer do dia, a gente deve chamar as pessoas e indiciá-las, até porque cometeram crime de receptação qualificada e crime contra a saúde pública também, além de terem sido, como eu coloquei ontem, e confirmado pelo doutor Ismael, nosso secretário de saúde, além de terem sido, possivelmente, falsamente imunizados, porque os frascos não estavam condicionados de maneira correta. Agora, em relação às outras, não há receptação, porque quando ele foi tentar vender as primeiras três doses, a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal de San Andor Canedo, interceptaram e deram voz de prisão. Secretário, a gente tem duas informações aqui. Uma é a informação inicial, né, de que essas doses, elas teriam sido oferecidas a alguns empresários aqui de Goiânia e temos também a informação de que essa pessoa que furtou essas doses se aproveitou do momento em que entrou lá para prestar uma assistência técnica numa máquina e furtou essas doses. Se essa pessoa entrou lá e se aproveitou desse momento, foi um acaso, ele se aproveitou dessa oportunidade, digamos assim. Ou o senhor acredita, a polícia acredita que, de fato, foi tudo esquematizado e talvez até o fato de chamar esse técnico tenha sido algo planejado, já que ele teria oferecido para alguns empresários? Não há essa informação de envolvimento de empresários na compra. A gente não sabe ainda, ao certo, quem é que comprou. Agora, não foi encomendado. Isso aí já está certo. Ele se aproveitou, ele é técnico em refrigeração, ele mexe com questão de ar-condicionado e, casualmente, a empresa que ele presta serviços, que ele é contratado, ela presta serviços para a Secretaria de Saúde. Então, houveram duas necessidades. Uma semana passada e outra essa semana da presença do técnico. E a empresa mandou esse sujeito. Na primeira, ele furtou os quatro primeiros frascos, viu uma oportunidade, como você bem colocou, levou, vendeu, nós estamos apurando para quem ele vendeu, porque quem comprou também cometeu crime e crime grave também, além do furto, da intervenção de ação, tem a receptação, que é muito grave também. E, agora, a segunda caixa, ele aproveitou uma nova oportunidade de abuso, de confiança, por assim dizer, e levou, mas não conseguiu vender. Então, não havia encomendado nada, tanto que nós recebemos uma denúncia anônima, a Guarda Municipal, lá de Sena do Camento, recebeu uma denúncia anônima de que alguém estava tentando vender, quer dizer, ele não tinha comprado o certo. Ele estava tentando comprar o mercado. E foi aí que nós conseguimos surpreendê-lo e prendê-lo. Ou seja, então foi uma oportunidade mesmo, né? E, claro, que a polícia deve estar já montando um esquema reforçado para garantir a segurança dessas doses da vacina, imagino, né? Já que percebeu essa falha, digamos assim, ali nesse local. A Secretaria de Saúde tem protocolos rígidos, rígidos, né, de controle. Tanto que nós conseguimos chegar a ele também pela preciosa ajuda dos técnicos da Secretaria de Saúde, que conseguiram rastrear a presença dele lá. Foi um momento descuido? Foi. O secretário Ismael já abriu o procedimento para apurar possíveis falhas e, a partir daí, corrigi-las. Nós vamos ajudá-lo. Nós vamos ajudá-lo na revisão de todos os protocolos. Lembrando que as primeiras doses, a Secretaria de Saúde já tinha detectado a falta. Só não sabia se tinha ido para o interior ou não. Estava esperando a resposta dos regionais. Mas, certamente, se não tivesse sido furtada a primeira caixa, eles teriam nos acionado para que a gente pudesse investigar o sumiço das quatro primeiras doses. Mesmo que essas quatro primeiras doses a gente não tenha conseguido interceptar. Então, assim, tem protocolos rígidos. Nós vamos fazer uma revisão desses protocolos junto com os técnicos da Secretaria de Segurança, já com uma visão mais voltada para a segurança, para a saúde, já voltando mais para uma visão da segurança. E, depois, pretendemos fazer uma recomendação geral para todos os municípios, para que eles não sofram esse tipo de ação que a Secretaria de Estado da Saúde sofreu. Secretário, só uma última pergunta sobre esse assunto, antes de eu mudar um pouquinho de assunto com o senhor. As pessoas que compraram essas doses podem ser presas também? Com certeza. Com certeza. Cometeram crime também. Vão ser se identificadas, comprovadas a participação, vão ser iniciadas e vão ser submetidas à justiça com possibilidade de serem presas. Ok. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, aproveitar a participação do senhor aqui conosco, que eu tenho a informação de que hoje serão entregues novas viaturas para a segurança pública e que, inclusive, vai ser anunciado um índice de criminalidade, se houve uma redução, um aumento, aqui no Estado. O senhor pode antecipar alguma coisinha aqui para a gente a respeito disso? Nós vamos entregar viaturas para todas as corporações, logicamente e simbolicamente, que são uma grande quantidade de viaturas, a gente não pode fazer aglomeração, mas com a presença do governador Lando Caiado, e vamos fazer o balanço do primeiro trimestre e que eu já adianto que, graças ao bom Deus, continua sendo positivo. Quer dizer, nós continuamos com reduções em todos os crimes graves e vamos expor essas reduções e mais a nossa produtividade, que não parou, é importante que a gente coloque, que não parou de crescer, não paramos de trabalhar, mesmo em época de pandemia. Estamos colocando, estamos na rua, trabalhando, cuidando da segurança, da nossa população e, ao mesmo tempo, dando apoio para as medidas necessárias de isolamento social decretadas tanto pelo governo do Estado quanto pelos governos municipais. Então, a gente tem trabalhado, se desdobrado e, graças ao bom Deus, os resultados estão aí, são bastante satisfatórios, no sentido de que nós estamos no caminho certo, no caminho certo de trazer cada dia mais qualidade de vida para a população e cada dia melhoria na segurança da nossa população. E aí